Por isso, os braços e saí em deslocamento para o véu ficar bonito voando atrás de mim. Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a professora Elisleire Diniz. Hoje, o bem-nacerado do véu, iremos fazer uma pequena inclinação ou um pequeno cambrê, certo? Todo mundo vai colocar o véu à frente do seu corpo, coloque em diagonal. Sim? Pode abaixar ele. Eu vou pedir para vocês inclinarem o tronco. Inclinarem o tronco. Se tiver dificuldade em fazer, coloca lá nos comentários que nas próximas aulas eu faço exercício para fortalecer a sua coxa, para fortalecer a parte das suas costas e a frente do seu abdômen, para conseguir fazer uma maior inclinação. Combinado? Então, vamos lá. Além de inclinar o tronco, eu preciso que você flexione os joelhos. Sim? Só agora que a gente está aprendendo. Depois não vai precisar nesse movimento, tá? Ó, flexão. Dá para ver? Flexão. Estou com o pé inteiro no chão. Flexionei, inclinei no meu corpo. Lateral, inclina. Certo? Quer fazer do outro lado? Inclina o tronco. Certo? A gente tem que prestar atenção no véu porque ele vai passar por cima da minha cabeça. Então, eu estou aqui com o seu cabelo de frente. Passei por cima. Tronco e a frente. Ok. Estou aqui em diagonal. Vou inclinar o meu corpo e vou passar o pé por cima. Eu vou dar um pequeno impulso com o meu punho. Combinado? Sete, oito. E passei. Tranquilo? Voltei. Sete, oito. E passei. Fácil? Agora o movimento. Eu quero que vocês façam com o movimento de perna enquanto fazem o cabelo. Combinado? Então, estou aqui. Pode unir os braços para começar a treinar. Quando passar por cima da cabeça, você eleva o seu pé. E já eleva ele com pontinha. Certo? Não deixe o pé em flex. Sim? Vamos lá? Estou aqui. Véu à frente do meu corpo. Estou em diagonal para vocês. Véu à frente do corpo. Flexando o joelho. Sim? Flexionei. Unir meus braços. Esplode. Transfere o peso para a perna da frente. O pé de paz ficou com pontinha atrás. Vamos de novo? Prepara. Unir os braços. E sair em deslocamento do véu ficar bonito voando atrás de mim. Vou vir mais para cá. Preparou? Flexão do joelho. Unir os braços para a gente começar. Sete. Oito. Um. Dois. Três. Quatro. Sim? Vou fazer só mais uma vez. E aí eu faço de costas. Passo o pé à frente. Sete. E oito. Um. Dois. Três. Quatro. E passei o pé. Tranquilo? Treino dos dois lados. Sim? Vou fazer de costas agora para vocês visualizarem. Unir. Flexionei. Vou passar por cima da minha cabeça. Lembra desse impulso. Punho. Passo os dedos para cima. Sete. Oito. E isso aí. Eu aproveito a perna que levantou e já passo o peso para frente. Certo? Se você ficou com alguma dúvida ainda sobre como marcar um ponto para não ficar tão atordalado ou atordalada, lembra que no aula anterior eu ensinei o estilo e ensinei como você marcar a sua cabeça. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição desse. Aí vocês acessem, tá bom? Um beijo. Não esquece, então, de ativar o sininho, de compartilhar com seus amigos e ajudar a professora a fazer, então, mais conteúdos como esse, certo? Se tiver alguma dúvida, manda para mim. Se tiver algum pedido também, manda para mim. Eu vou poder olhar todos. Vou lá curtir cada comentário de vocês, certo? Até a próxima aula.